Jesus santa, o fruto de nossas mãos Uma pressão, outra canta e alimenta de irmãos O trabalho que tinha era a missão de José Que sustentava Maria e Jesus em Nazaré Que sustentava Maria e Jesus em Nazaré Trazemos também o brilho e gota santa alegria Pois Deus nos quer com carinho, bem feliz e sonho de dia Com gesto e com sorriso, como gotinhas de luz José fez um paraíso, do lado da mãe de Jesus José fez um paraíso, do lado da mãe de Jesus Contento aos corvos na cesta, o danço de nosso suor Pois nossa vista é uma festa da partida e do amor Para que fosse levada ao mundo a salmos da fé Quanta madeira banhada no suor de São José Quanta madeira banhada no suor de São José Quanta madeira banhada no suor de São José